Oi meus amores, tutupom! Hoje eu vou ensinar pra vocês no vídeo como comer Nutella sem comer muito. Eu amo Nutella, eu não sou muito de doce, mas de vez em quando dá uma loucura de doce assim. Então, aí eu comprei esse dosador, que tem um biquinho, tá vendo? Então ele sai só um pouquinho. Aí você consegue dosar, que aí deu aquele desespero, ó. E come um pouquinho. E aí, você come mais um pouquinho. Chega, parei. E passa o desespero de doce. Você come umas três, quatro vezes, já passa o desespero de açúcar. Eu queria ficar com a cintura dela. Acho que minha cintura vai ficar igual a dele. Se eu estiver muito desesperado, você pode... Você pode colocar na colher, se eu estiver muito desesperado. Só um pouquinho. E já passou. Se eu estiver na TPM, pode comer duas colheres, entendeu? Caiu. Caiu um pouquinho na perna aqui, ó. Dá um desperdício, ó. Pode comer também. Se eu estiver muito desesperada... Se eu estiver muito desesperada, pode usar o dosador pra pôr na colher um pouquinho maior, entendeu? Você tem a opção também de colocar fruta. Porque fruta é da dieta. Fruta... O médico falou que pode comer fruta. Aí, você põe um pouquinho só na fruta, que você já... Entendeu? Só um pouquinho. Pode pôr também que você vai muito desesperado. Um pouquinho de... Descolher a sala. Vai bem fofinha. Não tem... Não tem nada pra abrir. Você pode abrir também, ó. Tá vendo o dente. Tá vendo o dente. Bom, gente. O seu tutorial foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tá desesperado, fica de doce. Come só um pouquinho. E tá tudo certo. Nutella combina com pão quentinho, com morango e com risada. Nutella combina com pão de queijo e com sorriso. Combina com tapioca e com amigos. Nutella combina com fim de semana, com café da manhã e com você. Feita com ingredientes de qualidade, como avelã e cacau. Tudo que é bom combina com Nutella.